Aqui era da época né, era a maior barragem da história aqui ó, barragem de Tichico Falei muito banho aqui pescando peixe aqui, vocês estão vendo a barragem aí né, barragem da época né Hoje nem assim faz mais né, os caras não faz nem, pesquei muito por aqui ó, aqui é o pé da pedra, o pé da pedra grande aqui ó Pesquei muito por ali, aqui no fundo da barragem, a cadeira grande caiu, nós tomava muito banho ali, aí tem água, dá para tomar banho, você vai querer né Aqui ó, então vocês estão vendo o paredão da maior barragem da época né, isso aqui deve estar com uns 80 anos que foi feito mais ou menos, daí até hoje Paredão dela, é pessoal, não é fácil não, isso aí virou relíquia né, essa barragem aí, meu Deus do céu, faz muitos anos né, que foi feito aí, menos até Deus né, era a barragem da época né